E aí, tudo bom? Eu sou o Baderna Jaime, aqui da editora Monstros dos Mares. Vou tentar falar um pouquinho sobre a retrospectiva desse ano horroroso de 2023. Mas o ano começou com uma boa notícia, que foi a conquista desse espaço aqui, né? Que é o espaço físico da editora Monstros dos Mares, onde vocês podem vir aqui, aprender a fazer zines com a gente, ajudar a fortalecer as traduções, utilizar o espaço para fazer algum pequeno evento, alguma coisa assim, ou como rota de passagem, se estiver viajando também, colar aqui para ajudar a fazer os livrinhos, que é bem importante para a gente. E é isso, foi a melhor coisa que aconteceu esse ano, foi conquistar esse espaço. E não tem mais muito o que dizer, assim, né? 2023, um ano para ser esquecido. Mas a gente fez várias publicações, eu vou mostrar agora aqui para vocês. O primeiro é o textinho do Contra Universidades. É uma tradução que o nosso amigo Maurício Marim fez para nós. a tradução de um capítulo, de um capítulo do livro chamado Entre Cadernos e Barrotes, da editora Cultura e Sociedade, de Lima. E aí foi o Maurício Marim que fez, está no site. Também o Pós-Civ, que foi o primeiro material que a gente fez com a editora chamada Strangers, que tem materiais excelentes. Esse aqui, então, é o Pós-Civ, uma breve introdução à filosofia e política, ao conceito de pós-civilização. É isso aí. Tem lá no site também. Anarquismo versus civilização. Um texto maravilhoso da Margaret F. K. Joy, que diz que o anarquismo defende uma sociedade igualitária e sem classes desprovida de autoridade coercitiva e, portanto, argumenta, e sempre o fez, contra alguns dos traços primários e distintivos de quem definem a civilização. Texto bem interessante. Está rolando em alguns grupos de estudos. E a gente ama a Margaret F. K. Joy. Queer conhece o anarquismo, o anarquismo conhece o queer. Uma tradução muito bacana da Tecnogender. Fez a tradução. É um capítulo daquele livro famosíssimo sobre pós-anarquismo. Recomendamos. Agnes Inglis, bibliotecária anarquista. Esse é um texto que a gente colocou no blog da Monstros Mares faz um tempo e a gente decidiu transformar em zine porque o texto é muito bom e a história é bem bacana e a gente precisa falar mais sobre os bibliotecários e bibliotecárias, bibliotecárias que cuidam dos textos e das coletâneas dos coleções anarquistas enquanto elas existem. Criatividade sem copyright. Falando sobre as editoras anarquistas estadunidenses e sua abordagem quanto a direitos autorais. mas fala também de muitos outros assuntos interessantes aqui como remuneração das editoras, como a teoria política do anarquismo se confronta com a lei, porque direitos autorais nada mais é do que proteções em alguns sentidos proteções contra tudo aquilo que a gente acredita cópia, distribuição, direito de livre citação, enfim, mil coisas construindo cidadania a história de luta das travestis e transexuais no Brasil da Cris Prudenciano um texto muito bacana que pega um histórico da luta por direitos das pessoas trans e travestis direitos constitucionais e legais, enfim é um apanhado bem interessante a gente vai lançar mais um texto da Cris esse ano agora que vem de 2024 então é um material bem interessante e Demorar no Desastre do Pedro Augusto Papini é um texto que fala sobre memória e sobre situações de confinamento, sequestro ele vai falar sobre os prisioneiros no Araguaia os combatentes do Araguaia que ficaram sobre domínio do inimigo e vai pegar essa ideia do testemunho e para falar de memória é uma tese da psicologia e é um dos textos mais crocantes que a gente tem no catálogo é esse aqui então completou aí a nossa lista de publicações de 2023 ainda faltam dois livros para serem concluídos e já deveriam ter sido feitos para o nosso financiamento coletivo dos 10 anos da editora mas que infelizmente com toda a situação que aconteceu as pessoas que sabem eu tive um problema sério de saúde saúde mental e acabou bagunçando toda a produção da editora enfim mas agora a gente já está de volta e para 2024 vão sair novas publicações e fazer o convite aqui então para cada pessoa que escreve que coloca no papel as suas ideias sobre anarquismo ou inspiradas por ideias anárquicas ou temas relacionados como cultura, tecnologia cultura hacker teoria queer descolonial feminismo questões de gênero estudos sobre sexualidade sobre a questão da abolição do trabalho também a gente adora bastante esse tema então se você tem uma produção nesse sentido ainda que tenha sido uma produção acadêmica mesmo que já tenha sido publicada se você quiser colocar na roda para a gente poder distribuir botar na mão das pessoas tirar do repositório levar para o território para tornar os materiais mais acessíveis e também fortalecer a editora por favor entre em contato com a gente o e-mail é editora arroba monstro dos mares ponto com ponto br manda o material é a gente tem um grupo de pessoas que recebe esses materiais lê discute sugere modificações se forem necessárias que são aprovadas por autoras e autores e e aí a gente coloca na pista assim sabe então para a gente é bem importante é bem vindo que que esses materiais cheguem e para 2024 a gente espera mais colaboração das pessoas nessas atividades da monstro dos mares então é isso muito obrigado principalmente para as pessoas da nossa rede de apoio que fortalecem a gente o ano inteiro fazem isso aqui esse espaço inteiro ser possível é a gente tem que comprar papel pagar aluguel essas coisas que infelizmente é só com a a nossa boa vontade a gente não consegue fazer sozinhos então muito obrigado mesmo assim de verdade e a nós até o ano que vem e bom descanso aí para vocês não façam bobagem 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 Obrigado.